Este congresso se realiza com Lula preso, Lula como preso político. Portanto, é um congresso de muita importância e o resultado dele significa muitos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo. Portanto, é um congresso onde nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Por isso, o nosso debate deve ser feito com todo o radicalismo das ideias, mas próximo a nenhum sectarismo. Além disso, ele tem que ter uma lisura absoluta. O nosso congresso não pode ter fraude. Portanto, eu acho que este é o compromisso que nós devemos ter, de todos nós. Não haver fraude nesse processo, todo militante participar em cada município, fiscalizar as urnas e ter de cada chapa este compromisso. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar como desafio para todos nós. que fosse fraude zero nesse congresso, até em nome do nosso presidente Lula, que é hoje um preso político. A outra questão que eu queria levantar para vocês, aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós precisamos de mudar o Partido dos Trabalhadores. Por isso, nós estamos falando, muda para valer. Mudar em que sentido nós estamos colocando. Nós precisamos de um PT aqui, inserido nas bases sociais, nos movimentos sociais, nos sindicatos. Precisamos retomar esse Partido dos Trabalhadores. Isso não é fácil fazer, não basta decretar, tem que ter vontade por isso. A nossa chapa tem essa vontade. E para expressar isso, nós estamos apoiando uma candidata que eu acho que expressa isso hoje do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, do que nós temos aqui de ligações com esses movimentos sociais, que é a companheira Beatriz Siqueira. Tivemos com ela agora o lançamento da nossa chapa e ela participou na sexta-feira e ela disse que o nome está à disposição. E eu acho que a Beatriz Siqueira significa exatamente e dará uma sinalização para este vínculo com os movimentos sociais e populares. Votar na Beatriz Siqueira para ser a nossa presidenta tem que votar na chapa 430, porque os nossos delegados com certeza estarão com a Beatriz Siqueira. E eu acho que é uma grande novidade que está posta se o Virgínio Guimarães ainda se concordar e estar aqui comigo também tendo um diálogo paralelo. Gostaria, portanto, que o nome da Beatriz Siqueira expressasse essas mudanças que a gente acha muito importante. Essa mudança é para que o PT possa, inclusive, apontar para 2022, com o Luiz de Bozó, uma expectativa de candidatura própria, de costurar a volta do Partido dos Trabalhadores, mas inserindo-a nos movimentos sociais. É isso que é fundamental para o PT de Minas a ser. Por isso estamos indicando a companheira Beatriz Siqueira neste debate como uma síntese desta proposta de mudança do Partido dos Trabalhadores e Minas. A terceira questão que eu queria colocar para vocês, os respeitos das questões nacionais. A nossa chapa levanta fora Bolsonaro. Por que nós levantamos fora Bolsonaro? Na nossa opinião, não podemos esperar apenas as eleições chegarem em 2022, lançar a candidatura do Haddad, um ou de outro, e achar que isso, tudo que ficou para trás, se resolverá com a eleição de Haddad. Não. Nós vivemos uma conjuntura política melindrosa. A ultradireita ganhou as eleições. Rupturas terão que ter. E nós precisamos de apontar a unidade de todas as resistências que nós tomamos no Brasil na palavra de ordem fora Bolsonaro. Podem dizer, mas isso está posto de imediato. É verdade. Mas isso é preciso que se acumule. E nós não podemos achar que Bolsonaro pode ficar quatro anos sem fazer um grande estrago nacional. Portanto, unificar as bases sociais em torno desta consílio do Fora Bolsonaro é para a gente também algo importante junto com o Lula livre. O Lula nós queremos ensaiar. Nós precisamos liberar o Lula. Precisa ter movimento para isso. E o Lula liberado vai liberar também, pessoal, uma força social tão grande que nós precisamos de ousar mais. Não apenas na resistência que é fundamental, mas mais do que isso, unificar também propostas políticas à frente para que a esquerda retome o governo do Brasil. Em retomar o governo do Brasil, por isso que nós colocamos por um governo democrático popular, não pode ser apenas da mesma forma que nós governamos. Embora tenha sido, evidentemente, um grande avanço no Brasil. O PT mudou a cara do Brasil. Precisa ficar aqui entre nós e tanto. Mas os programas sociais mudaram a cara do país. A fome, a miséria, com programas com Bolsa Família, Luz para Todos, Agricultura Familiar. Tudo isso foi muito importante que o PT construiu. Mas nós não conseguimos impedir o golpe, impedir que a outra direita acabasse retornando. É claro que numa conjuntura internacional, com a ajuda do capitalismo e do grande monopólio internacional, mas nós não fomos capazes de fazer isso. Portanto, retomar o governo é retomar também uma outra dinâmica estratégica. Uma dinâmica em que se pensa na ruptura, mas que se exerce no governo também rupturas capazes de fazer com que o governo dê passos a mais. e possa, por exemplo, romper com essa tradição da mídia monopolista e conservadora que existe no Brasil, romper com a questão de um judiciário conservador, retrógrado de direita, nada parcial. Portanto, fazer com que da nossa estratégia, do nosso governo, além de atacar as questões que são inerentes ao nosso povo, voltar a aumentar o salário mínimo, voltar a ter o Bolsa Família, voltar a ter o programa Minha Casa Minha Vida, retomar os programas sociais que nós fizemos, avançar do ponto de vista estratégico, barrando as questões das privatizações, tendo um projeto estratégico de desenvolvimento para o Brasil a partir do fortalecimento do Estado brasileiro. Então, estrategicamente, é preciso construir novamente. A estratégia anterior do PT, sem querer fazer uma análise dela, é insuficiente hoje para o período que nós atravessamos da luta de classe. E, por fim, nos dois minutos que me faltam, eu queria falar um pouco de Belo Horizonte. Nós estamos lançando a candidatura da Neida como presidente do PT, que expressa também uma vontade, uma chapa que nós temos. Temos outros candidatos também, que merecem todo o nosso respeito, mas é fundamental, nós achamos, que o Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte, e assim é o espelho para os outros municípios, tenha candidato próprio em 2020. A disputa de 2020 é muito importante. É uma unidade com a esquerda, de preferência candidatos do PT, mas que juntos possam fazer aliança com partidos de esquerda, e apontar que, nas eleições de 2020, nós faremos também o debate nacional, além do debate local. Mas que nós mostraremos que, com Bolsonaro e a luta de direito, é impossível o Brasil avançar, os municípios avançarem, os estados avançarem. Esse debate nacional também terá que estar posto a partir de 2020. A Neida é uma candidata que, nós temos certeza, trabalha pela candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, em unidade com a esquerda em Belo Horizonte. Isso sintetiza também aquilo que nós queremos para os demais municípios do Estado. Que a gente garanta lá, não mais um PT que faça acordo com o prefeito, de olho nas eleições que virão para deputado depois. Não com base no coronelismo, onde o coronel, geralmente um deputado, acaba prevalecendo em relação aos interesses dos partidos do município. Não. Isso tem que ter, realmente, um fim. E para que isso tenha um fim, nós temos que ter uma estratégia e uma tática clara para o Partido dos Trabalhadores. Então, essas são algumas das propostas, e eu termino, que a gente tem na nossa chapa pedindo a vocês o voto da 430. E até esclarecendo, a eleição de presidente, ela é uma eleição, neste caso, indireta. Ela vem no Congresso. Então, se você quer eleger uma presidenta como a Bias, tem que ter os delegados dela. A nossa chapa, independente de outros que podem também ter a mesma opinião, estará com a professora Beatriz Certeira como candidata à presidenta do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Grande abraço, muito obrigado. Sempre na luta. Viva o Partido dos Trabalhadores de Lula Livre!